Os passadiços da Ribeira das Calhas, na Serra da Lusã, é um desafio à nossa força de vontade, um exercício de gestão de esforço e um encanto para quem gosta de lugares agrestes e selvagens. A ribeira desce entre as carpas de xisto, desde o alto da encosta de Santo António das Neves, onde se guardava o gelo que era transportado para Lisboa. A terra dos neveiros era o Coentral e é nas imediações de Coentral Grande que começam os passadiços. No início, entre sombras de castanheiros e o som relaxante da ribeira. Alguns metros depois, deparamos com o horizonte aberto e ficamos com uma ideia clara do que nos espera, sensivelmente um quilómetro a subir na construção de madeira, que serpenteia a encosta quase sempre ao lado da ribeira. Após ter subido pouco mais de metade do percurso, encontrei o casal Ana e José Guerra, que estavam de regresso e a contar os degrau. 516 a descer, ainda há muito mais para lá, não é? Até acabar. Mas está a ser mais fácil. Claro, a descer todos os santos ajudam. Sorridentes e bem dispostos, aproveitavam a conversa para uma pausa, porque foi exigente a subida. É um bocadinho difícil, para quem não está habituado. Nós fazemos caminhadas e tal, portanto a coisa arranja-se. Agora, para quem não está habituado, é um bocadinho violento. Com calma e algumas paragens, faz-se o percurso linear e tira-se partido de uma vista esmagadora. A cor clara da madeira dos passadiços traça uma linha que contrasta com o escuro da rocha. Na verdade, também impressiona a forma como em 2020 conseguiram construir 1.200 metros do passadiço numa encosta tão difícil devido à inclinação e à superfície rochosa. Sim, sim, eu acho que as pessoas fazerem estes alicerces aqui nestas montanhas e pôr isto mais ou menos viável para as pessoas andarem, é de louvar, é de louvar. Numa das encostas do val, a vegetação é mais rasteira. Na outra, o arvoredo é alto, algumas plantas oferecem cores vivas e o som das muitas cascatas despertam a nossa atenção. Tal como sucedeu com o arquiteto, que construiu pequenos miradores junto às quedas de água. As cascatas são ótimas, não? São várias. Há esta e depois há outra. Não sei se vai tudo no mesmo afluente depois. Isso é que eu já não sei. Mas que são várias saltárias. E altas, claro. A presença da água foi um dos elementos que impressionou José Guerra. Olha, principalmente os ribeiros, os riachos que estão aqui em volta. Isto aqui dá uma paz, principalmente uma paz. E quando nós chegamos lá em cima, dizemos assim, consegui. Parece que chegámos ao pico do Everest. Não foi, mas pronto. Como é que é a vista lá de cima? É ótima. O senhor agora vai lá para cima e vai ver. Tem que fazer 500 e tal. Passa até lá acima ainda. Porque 500 e tal desceu até aqui. Mas pronto, não lhe estou a meter medo, não é? Que isto é bonito, é bonito e vale a pena. Agora, não venham para cá sem estar, para já sentar acompanhado. E depois, com o mínimo de preparação para fazer isto. Porque até aqui, como eu já lhe disse e repito, são 500 e tal. Mas aquilo que falta ainda, está a ver, não é? Ok, então, olha. Boa descida, com a boa subida. Bom trabalho. No alto dos passadiços, estamos próximo das eólicas e da zona mais escarpada da encosta. Longe de tudo, vê-se por entroval, uma das aldeias do Coentral. Mas até lá há uma imensidão de natureza com pouca intervenção humana. Um labirinto natural que, segundo a tradição oral, permitiu aos habitantes da aldeia esconderem-se e ficarem a salvo das invasões francesas. Aqui não há vestígios de agricultura, apenas pastorícia. Havia a tradição de um rebanho comunitário. Mas Dona Zulmira diz que agora só há o seu rebanho. São pouco mais de 30 cabras que percorrem estas encostas ao lado dos passadiços. Com neve, deve ser bonito de ver, menos para caminhar. Com muito calor, também não é recomendável. Uma visita complementar é um pouco mais acima, quase ao topo da montanha, para se ver os poços onde antes se fazia e guardava o gelo em Santo António das Neves. A CIDADE NO BRASIL